Fala rapaziada, eu sou o DK e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje vamos fazer o seguinte Hoje vamos ver o canal do Caçadores de Lendas Elite Rapaziada, é rapaz, eu tava olhando aqui O canal do Caçadores de Lendas Elite Tipo um grupo de investigação dos Caçadores de Lendas Se dividir em dois, o bagulho tá crescendo É a equipe de legista, de investigação E acho que alguém falou alguma coisa Desculpa que o meu cabelo me indiga Mas eu tô com pregui de lá cortar Vagabundo Ok, eu tô aqui no canal da rapaziada Que gente do céu, tem altos bagulhos legais aqui Continuamos a explorar a grande fábrica abandonada Achamos a maior lenda do canal Que lenda que é essa aí será? O que será que essa rapaziada tá aprontando? E o investigamos o cemitério da cidade fantasma Eu vou ter que ver esse cemitério aqui da cidade fantasma aqui gente Que mexeu com cemitério Eu gosto É comigo mesmo Deixa eu ver esse negócio aqui, vamos ver Esse vídeo que você tá vendo Provavelmente é um dos últimos vídeos que você vai ver por aqui Eu realmente vou sair de cena Não vou mais gravar vídeo, não vou mais fazer live Nem evento ao vivo Hoje em dia o meu salário de aposentadoria Acredite ou não É fácil, fácil Mais de cem mil reais por mês Ou seja Eu ganho mais de cem mil reais por mês Pra ficar parado Quanto custa participar desse evento? Não custa absolutamente nada Ele é cem por cento gratuito E como é que eu faço pra me inscrever? É só clicar no botão saibar mais e fazer isso Mas agora 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 Salve, salve todo mundo do mundo Eu sou o Bruno Eu sou o Gui Calma rapaz, não é assim não gente Vocês querem matar do coração? Compadre, pera lá Eu sou a Dani Eu sou o Roma Eu não sei o que, eu tô tonto já, nem sei Ué E nós juntos formamos a equipe Caçadores de Lenda Elite Agora o bicho vai perder Bom galera Vocês viram que nós fizemos uma viagem muito longa Até a famosa Cidade Fantasma Uma lenda onde o Renato veio há seis anos atrás E a gente retornou depois de um tempo Relembrando né Cidade Fantasma Eu não vi esse vídeo do Renato Garcia há seis anos atrás Depois eu vou procurar, eu quero ver agora Tem moradores aqui rapaziada A gente pediu permissão, a gente tomou cuidado A Dani fez, ela fez a fez, começou a conversar com o tiozinho E acalmar, rapaz Que no vídeo anterior A gente colocou uma take care store A gente levou um tiro de chumbinho Oê, o que aconteceu aqui? Olha a controvérsia Pera aí Olha lá No vídeo anterior A gente colocou uma take care store A gente levou um tiro de chumbinho Ah, seu mentiroso Seu parceiro falou que é de chumbi Você vai querer vender pra mim que é real Mentirosa Será que? Isso, é um cachorro A gente tem um pitcher ali É, o pitcher sem correr Ah, meu Deus Cuidado, um pitcher Vem misericórdia Pitch, é pitcher Ah, tão lascado Tem um pitcher na casa Se fosse um pitch bu Beleza, mas um pitcher Ah, não vai dar pra caralho A gente vai bravo Ah, mano, ele tá Ele tá com os olhos Não dá nem pra ver o cachorro, gente Cadê? Pabos, mata água Olha o cachorro Tá comendo o cachorro Opa Oitário Corre 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 Como é que ele tá tirando? Esse é o tal do cagão Ai, ele tá agamando Vai falar com os carinha ali atrás Ainda falou com os carinha ali atrás Ali Não tira de nós, né Pelo amor de Deus Ô, cara, tá desfingado Ô, Dani Vamos embora, Dani Ô, Dani O cara viu a mulher Já se abriu, já Tá certo Pode passar, madame Pode passar Razão do meu viver Luz do meu dia Tá bem limpinho, né Organizado Nem antes era abandonado, tá, gente Sempre teve donos Mas o pessoal ficava mais na cidade Que eles precisavam Felipe Neto Tá fazendo participação especial No Caçador de Lendas Bomzinho, velho Pra trabalhar Então eles vêm Olha lá Felipe Neto No final de semana Limpar a casa E organizado Então nunca fui abandonar Tá, gente Vai com calma Não chega aqui Ai, eu vou Não, gente Meu Deus Você vai levar Um chupapo Vai levar o que, Dani? Chupapo Esse mitário Tem mais de 300 anos Certo Milhares de pessoas Já foram enterradas Várias gerações De famílias Já foram enterradas Aí Olha essa daqui Essa daqui Deve ser tipo Uma das primeiras, mano Olha isso, galera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Milhares de cor Pô, seu mentiroso Arraxar uma lenha Dá pra contar No dedo, cê, hein? Tem nome aqui, ó Olha lá Tem nome Ah, o primeiro nome Mas, ó Vem cá Qual que é a data? Qual que é a data? Qual que é a data? Tá muito apagado, ó Muito apagado Mas tem números, ó 1, 950 1, 950 57 57? 300 anos 1957 pra 2023 Tem 300 anos Caralho, moleque Eu sabia não? Será que você quer Criança? Acho que é criança, mano Juro Não, não é criança não É anão Cada um desses aí Tem um anãozinho enterrado Fala aí em anão Será que anão é imortal, gente? Porque eu nunca vi um velório de anão Será que anão morre Ou o que é que isso faz com o corpo? Nunca escutei falar Que um anão morreu Cês já escutaram Falar que um anão morreu por aí? Deixa aqui nos comentários Pra eu saber Eu nunca escutei, não Imagina que aqui é meio afundadinho Quando chove Vira um rio Um barro Um barro A pessoa se sobe A pessoa não sabe Que que é aqui Entra e nada É, mas que caralho De nível de água Que chega isso aqui? Pra pessoa chegar A nadar em cima Desse cemitério Aí, meu amigo A água tinha que chegar Mais ou menos No nível daquela árvore lá Pois é, pelo amor de Deus Pensa na chuva Que devia dar e o dilúvio Essa aqui é a maior Provavelmente é o que o Bruno Falou mesmo Onde a galera deixava Tipo as velas E tudo mais Pra fazer as orações Ou fazer macumba Na minha cidade Uma vez acharam Uma bacia de aluvino Com a cabeça de bode preta Dentro Com as velas vermelhas E volta De noite O pessoal fechou o cemitério Os macumbeiros Pulou o muro Foi lá e fez ritual Com qualquer negócio lá Aí o pessoal Foi visitar os parentes Chegou lá Se deparou com aquele trem bonito Lá Aquela coisa mais linda Deu polícia E tudo quanto é cacete Como é que é Seu Miri Seu Miri o nome Seu Miri Cunha Que que é seu Miri Seu Pô Para de falar o nome Saber Abre a minha porta aqui Boa noite Tá fora Eu acho que na verdade A galera não enterra mais aqui Eu acho Porque Não tem nem mais espaço Eu acho que sim Porque não tem outro lugar Uma ilha Joga no Rio Morreu Joga no Rio Não é menos despesa Não preciso pagar cober Não precisa ficar pra buraco Joga no Rio Deixa eu rodar A parola lá embaixo Pelo menos a alma Diz que acompanha o corpo Vai assombrar o outro Lá na outra ilha Ó Vou contar por cima Uma, duas, três, quatro Não tem É muito Deve ter aqui brincando Uma setenta Uma setenta cova Milhares de covas Que ele falou Falta pouco Não, nada a ver, irmão Tem pessoal que acha Que as lendas urbanas Algumas, claro A loira do banheiro É falsa Não fala assim Com os caçadores da sombra Que foi lá ver a Bloody Mary lá, tá? Se eles ficarem sabendo Que você tá falando que é falsa Eles vão indicar com vocês Não fala assim Da lenda dos meninos Mano, tem muitas Que é coisa pesada mesmo Então É que assim, o pessoal Assim, na minha cabeça A lenda Do nada Parece um cara Coando café Foi passando tanto De boca em boca E acho que com certeza Não é a lenda Não é a lenda original Mas tipo assim Muita gente falou É porque isso aconteceu Não é a lenda Lobisome, sereia Mano, quem é inventar? Então alguém viu Ou tipo na época Sereia, o que pode ter acontecido? Na época, muito anos Há 500 anos atrás Viu um leão marinho O cara tinha bebido uma E achou que era um bagulho louco E foi falando Eu assim, minha opinião Não, sim, eu entendi Meu vô falava muito de lobisomem Minha avó falava Lembra, lembra, lembra a avó Lissa A avó Lissa sempre falava Desses bagulhos e tudo mais É, minha avó sempre falava Que não podia subir à noite Senão o demônio vinha Ah, pai do céu Antigamente era um rolê Pra falar com o capiroto Rapaz, você tinha que ter Uma garrafa de cachaça Um prato de farofa Uma galinha preta Frangaçado Vela vermelha Indo encruzilhada À meia noite Sozinho Fazer um puto de um ritual E nem sempre ele respondia Ó pra você ver Como é que a avó da mulher Chegada no capiroto Ela subia O bagulho vem correndo Tá aí, ó Mano, muito da hora Agora vamos voltar de noite Vamos falar pros meninos Voltar de noite Porque a gente não veio lá De Londrina aqui Pra não vir aqui em noite Vamos tentar tomar um cházinho Na casa do Zé? Vamos Então é isso, pessoal Se você curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Valeu, falou Beijinho no coração E ui Tchau, Felipe Neto Tchau, até o próximo Neto Lendo Eu gostei, hein Vou falar pra vocês Eu gostei mais Que o caçador de lenda normal, hein, cara Pra ser bem sincero pra vocês Bem mais da hora A investigação O pai não é massa Porque não tem mentira Não aparece o capiroto ali forçado Tá ligado Então, rapaziada O negócio é o seguinte Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Você sabe o que fazer Se inscreve aí Tá ligado Deixa seu like Porque senão eu vou subiar O bagulho vai aparecer na sua casa aí Tá? E depois não adianta me reclamar aqui não Deixa o like também Se não ele leva Faz parte da cor A menina da boneca também Por um pírito em caibra Você tá ligado Então é isso aí Tô indo nessa Beijo na bunda Até segunda E fui É, tem que ameaçar Senão você escreve não